Olá, aqui é a Andrea Volney da Pedagogia Quântica e hoje eu venho aqui fazer, prestar a minha homenagem, a minha honra, a minha reverência a todos nós professores, aos meus grandes mestres. E a você que está aí assistindo, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que você, no dia de hoje, não tivesse passado pela mão de nenhum professor. Como você estaria? Então, gente, é inegável a força dos professores, é inegável o papel que eles têm na nossa vida, na nossa constituição enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, eu deixo aqui toda a minha gratidão infinita por cada um dos professores, dos meus professores, que eu passei ao longo da minha jornada, desde quando eu entrei na escola lá com 5 aninhos de idade. Cada um deles teve a sua contribuição. E hoje, a pessoa que eu sou, eu tenho aqui, ó, misturado em mim, nas minhas células, na minha alma, todos esses ensinamentos. Eu sou fruto de tudo que eu recebi, com muita alegria, com muita satisfação, de cada um de vocês. Aquilo que foi maravilhosamente bom e aquilo que também não foi maravilhosamente bom. Tudo faz parte. Tudo nos constitui. E fica aqui a minha alegria de fazer parte desse time de professores, com muito orgulho. E eu quero também deixar aqui uma mensagem de encorajamento. Hoje, nós assistimos aí muitas piadinhas, muitas brincadeiras, que são engraçadinhas, são divertidas, mas que colocam o professor numa situação de desmerecimento, numa situação de falta de poder, que nos colocam num lugar pequeno. Então, o meu convite pra você é que a gente olhe pra grandeza da nossa força, pra beleza. E não existe nada mais bonito do que a transformação social que a gente provoca a cada dia com a nossa ação dentro da sala de aula. Uma transformação social e uma transformação humana de cada uma daquelas crianças. Porque quando a gente tá dentro ali do quadradinho da sala de aula, quando a gente tá em contato com a criança, com o nosso aluno, só nós sabemos o valor daquilo que nós entregamos. E muitas vezes a gente não vislumbra isso. Olha como seria interessante se a gente pudesse ver hoje como estão cada um dos nossos alunos. Como nós iríamos transbordar de alegria. Porque assim, como na família, os pais se alegram ao verem os filhos seguindo, os professores se alegram quando vêem, então, os frutos aí semeados na vida dos seus alunos. Então, gente, olhe pra essa força. Porque é isso aí que vai nos colocar num lugar de respeito, num lugar de empoderamento, num lugar de beleza. que é o lugar que nós merecemos estar. Então, fica aqui o meu abraço e a minha gratidão infinita por cada um de vocês. E que nós possamos seguir, sim, sim, sempre fazendo o nosso melhor. Abraço de luz.